VOLUME 6 Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu eu sei Sai escancarado e vai gritar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinais Que está querendo te amar E o Música Produções Alô, Hilário Azevedo Nosso Deus, chama é gato É amor demais Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu eu sei Tá escancarado e vai gritar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinais Que está querendo te amar E aí já é hora de se entregar E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinais Que está querendo te amar Está querendo te amar Está querendo te amar Oh, Maceió Isso é chamegar Olha mais o sucesso aí Chamegar É amor demais Nossa Deus Ao vivo Volume 6 Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver Ou me ver chorar Ou me ver sofrer Mas pode Mas pode ir E vá com a certeza Que quem perdeu Que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus engano Não vou brincar Pra te amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor O site oficial do Arrocha Mas pode E vá Com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu O que se machucar Do 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 que se machucar De me O que se machucar Do que se machucar Do que se machucar Do que se machucar Assim como você. O mundo gira, não para, Tanto voltas na vida. De tanto me machucar, Ficou ferida. Hoje é você, Quem chora por mim. Ontem era eu, Quem chorava. Amanhã você, Vai voltar a sorrir. O tempo é o remédio, A cura da alma. Hoje! Vamos cantar tudinho, hein? Sucesso na Bahia! Você mandou me chamar, Que aqui eu estou. Botando a rocha, Pra me falar da sua dor, Que não vive sem mim. Esta dor eu conheço, Você já me faz sentir, Tanto que pensei, Em desistir de tudo, Assim como você. O mundo gira, não para, Dando voltas na vida. E aí? De tanto mimar, Que é isso, gente? Hoje é você, E as meninas cantam, vai. Deixa ela subir, Deixa ela subir, Ela tá querendo. Amanhã você, Vai voltar a sorrir, O tempo é o remédio, A cura da alma. Vamos cantar o rap, O tempo é o remédio, O tempo é o remédio, A cura da alma. O tempo é o remédio, A cura da alma. O tempo é o remédio, A cura da alma. Chegou o fim de semana, Já não tem o que fazer, E aí? Já com nós, Vou realizar agora, Seu desejo, Se não quer sair de casa, Tá com medo, Já com nós, Vamos casar pra ficar lindo assim. É hora de você sair, Pra que ficar na depressão? Pois a vida é muito curta, Se você parar no tempo, Ela vai passar. E aí, Você vai ver, Que foi um erro, Mas pra tentar, Recomeçar, Não existe segredo. Olha só. Se tem saúde, Paz e o resto, Tá na dúvida, Deixa com nós. Deixa com nós. Deixa com nós. Você precisa acreditar, Que o amor existe. Deixa com nós. É muito fácil ser feliz, Não é difícil, Deixa com nós. Onde já seu telefone, Seu filho. A mulher jogou o telefone aqui, Cuidado pra não quebrar aí, Viu, produção. Devolva o telefone dela aí. Vamos lá. Deixa com nós. Não chegue perto de quem só, Te traz a solidão. Deixa com nós. Você precisa seguir mais, Seu coração, Deixa com nós. Você faz parte dessa história, Não desista nunca pra, Recomeçar, Já com nós. Eba, senhor. Que galera linda. Chamegat. Alvivo. É assim, gente. Vamos cantar todo mundo, Pra ficar gostoso assim, ó. Só os apaixonados. Só as meninas, Conta agora assim com a gente, ó. Chegou o fim de semana, Já não tenho o que fazer, E aí? Aprendeu rapidinho, hein? Vou realizar agora, Seu desejo. Se quiser, realizo. Se não quer sair de casa, Tá com medo, Já com nós. É hora de você sair, É hora de você sair, Pra que ficar na depressão, Pois a vida é muito curta, Se você parar no tempo, Ela vai passar, Recomeçar, E aí? Você vai ver, Que foi um erro, Mas pra tentar, Recomeçar, Não tem segredo, Se tem saúde, Paz e o resto, Se tiver na dúvida, Mas em Vitorini, Vai fazer o negócio acontecer, ó. Moço, Meu Deus, E as meninas cantam aqui, Deixa com nós, Você precisa acreditar, A galera já conhece, já, rapaz. É muito fácil ser feliz, Não é difícil, Deixa com nós, Bande já seu telefone, Seu e-mail, Endereço, Como é que é? Deixa com nós, Não chegue perto de quem só te traz a solidão, Deixa com nós, Você precisa seguir mais seu coração, Deixa com nós, Você faz parte dessa história, Não desista nunca pra recomeçar, Com nós, Deixa com nós, Deixa eu me grá, Nossa, meu Deus, Essa tem mormundo, No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando E a lógica diz tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, e o outro não se entrega E vai sair a uma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o pé de se arruma Mas barba lava o carro, se banha e se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder esta moça E a mulher se abraça, com a mãe desobrigado E põe aquela roupa E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar à luz de vela, amor de sobremesa Vamos cantar pra ficar linda, senhor Um perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Pior é não ter jeito, de duvidar agora A força da paixão, a força da paixão A força da paixão, que o chamegarte tem Dois corações e uma história Passei ó, canta com a gente assim pra ficar lindo Um perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Pior é não ter jeito, de duvidar agora A força da paixão, que tem Dois corações e uma história Tamo juntos, pepita do acordeão Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolva a minha paz Caí no jogo, sedução E quem te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o seu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Botei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento, amor Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o seu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Olha o show, negate! Ao vivo! Vamos cantar assim pra ficar lindo! Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Vou te devolvo a minha paz Cai no jogo, sedução E quem te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o seu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Botei cartaz na mesa Botei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento, amor Vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Me pedir o seu perdão, sei que errei Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro E o contato para shows 75-91-31-1204 Isso é Chameca Arte! E o meu Ski Produções A produtora do sucesso Vem com a gente assim, ó Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para a frente O que era nós ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira, chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me ligar Beijo, tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me ligar Beijo, tchau Tô indo embora Tô indo embora Oh, chama é gato Ei, chama é gato Ai, eu choro Você me disse Que eu não levasse a sério Você pediu Que eu desvendasse os seus mistérios Só lembranças A saudade que ficou A saudade que ficou Eu sabia Que você não me queria Mesmo assim eu fui Todo dia em sua casa Me apaixonei Pela pessoa errada E aprendi E seu mundo não girava E eu sofri Meu coração Tá sangrando Tá sangrando Tá chorando Apertado por você A verdade é que um dia você também vai sofrer E vai se arrepender E vai se arrepender Demais Chamega-te Esse é o sucesso Um abraço pra um empresário hilário Acerredo E o music produções É o sucesso Chamegar-te Você me disse Que eu não levasse a sério Você pediu Que eu desvendasse os seus mistérios Só lembranças Pela saudade que ficou Eu sabia Que você não me queria Mesmo assim eu fui Todo dia em sua casa Me apaixonei Pela pessoa errada E aprendi E seu mundo não girava E eu sofri E assim Meu coração Tá sangrando, tá chorando, apertado por você A verdade é que um dia você também vai sofrer E vai se arrepender Sei que ficou As lembranças que um dia eu não esqueço jamais Foi tão bom Mas agora não vou mais correr atrás Mas Já é tarde demais Alô, mas senhor Joga a mãozinha pra cima pra ficar legal Isso Que lindo Arroz Arroz Nosso Deus Não diga nada, esquece o que passou e vem Correndo pros meus braços, não fique longe de mim Nunca deixei de te amar Não deixe minha esculpa e desferir o nosso caso de que? De amor Sei que fui errado em te fazer sofrer assim Com outra do meu lado Mas quando você partiu foi quando eu percebi Que é seu o meu amor e é só ter os meus carinhos Te amo Pode até ser tarde demais, hein? Pode até ser tarde demais Que já não me amem mais Vou cantar um refrão uma vez e a próxima vocês cantam comigo assim Eu vou te dar Amor Amor Não diga nada, esquece o que passou e vem Correndo pros meus braços Correndo pros meus braços, não fique longe de mim Nunca deixei de te amar Não deixe minha estupidez Não deixe minha esculpa e desferir o nosso caso de que? Te amo Sei que fui errado em te fazer sofrer assim Com outra do meu lado Mas quando você partiu foi quando eu percebi Que é seu o meu amor e é só ter os meus carinhos Te amo Pode até ser tarde demais E já não me amem mais Mas vou lutar pra ser você comigo Eu vou lutar com muito Amor 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 Antiga Sem traição Só flores Poesias Quero dizer Que neste mundo Não vivo Sem você Eu vou lutar Amor, amor da antiga, sem traição São flores, poesias, quero dizer Que neste mundo não vivo sem você Moço, Deus, Chamegat, é amor demais Uhul! Olha o sucesso aí! Olha o Chamegat Vem assim, ó Você fugiu de mim Na noite fria e foi embora O que vou fazer pra me salvar? Você nem quis me ouvir Meus planos se jogaram Todos pela janela Fiquei tão só Logo agora que eu Era só de você Você veio e diz Me esquece Vou enlouquecer Então corre Volta pro meu coração Explode Vem me abraçar Me dá um beijo Nessa estrada vou Guiar você E aí? Canta assim Sabe Eu preciso Tanto De você Amor Quanto tempo faz Que eu não te faço Amor Abra a porta E deixa Eu entrar Em você Meu bem Estou aqui Perdido dentro desse carro E a minha solidão E a solidão Contou pra mim Que tudo vai mudar E as luzes dos seus olhos Vão despertar nos meus E esse é o fim Pois logo agora que deu Só eu e você Nosso amor não é mais segredo Vem pagar pra ver Então corre Volta pro meu coração Explode Vem me abraçar Me dá um beijo Nessa estrada vou E a galera canta assim Vai pra ficar apaixonado Tá lindo Sabe Eu preciso Tanto De você Amor Quanto tempo faz Eu não te faço Amor Abra a porta E deixa Eu entrar Em você Tudo em você Tudo em você Tudo é você Meu bem Eu amo Você Me invade Me toma Em seus braços Me roube Sei lá Sei lá Sei lá Chamegarde É amor Demais Nosso Deus Nosso Deus Ao vivo Deixa ela subir no palco aí Vá Joga a mãozinha pra cima Assim pra ficar gostoso Vá A ordem A ordem Nosso Deus Vá 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 Homem Vá 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 Av Vá Vá Ver Por Vá Ah, queria tanto te encontrar, queria poder te falar, o quanto eu amo você Ah, sem você não vou ficar, saudade vai me machucar Eu não quero te perder Um grande amor assim, eu não vou encontrar Quero ficar com você, pra sempre te amar Um grande amor assim, eu não vou encontrar Quero ficar com você, pra sempre te amar Te amo Te quero Ah, queria tanto te encontrar, queria poder te falar Ah, o quanto eu amo você Ah, sem você não vou ficar, saudade vai me machucar Eu não quero te perder Um grande amor assim, eu não vou encontrar Quero ficar com você, pra sempre te amar Um grande amor assim, eu não vou encontrar Quero ficar com você, pra sempre te amar Te amo Te amo Te quero Te amo Olha o chame, é gato Te quero Te quero Te quero Não jogue fora esse amor, por favor Meu rádio Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer amor, desta solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar a cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Alô, Ted Love Essa é pra tocar no seu coração Tá apaixonado, hein, garoto? Canta assim Qual de nós perdeu? E aí? Joga uma senha pra cima pra ficar lindo, ó Tá bonito, tá bonito E a galera aí? Rapaziada do fundão Forte abraço Quero te dizer amor Desta solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto Vou deixar pra galera cantar assim, ó Alguém, por favor, pode encrestar uma toalha Essa menina aí A mulher tá se acabando em lágrimas aí, gente Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Lembrando que daqui a pouco o tempo e vindo da cordeira Esse é show Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Olha o chão, negate Nossa, meu Deus Em pra um deserto te encontrei Eu nunca imaginava ser assim Eu nunca imaginava ser assim Eu nunca jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava a minha paz Quando você chegou Quando você chegou Ou não sabe o bem que me faz A falta desse amor A falta desse amor Agua de oceano Eu nunca imaginava ser assim 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 Nunca imaginava ser assim, o que jamais pensei Foi ter você perto de mim, o sol queimava minha paz Quando você chegou, não sabe o bem que me faz A falta desse amor, água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você, eu te amo pra valer Lembre-se de não esquecer, água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você, eu te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Olha o chame é garte, essa é nossa, tudo começou assim Aí as meninas gostam, pode deixá-la à vontade Venha, 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 dança comigo, venha Isso, agarradinho, aí eu adoro Você deixou uma mensagem no meu celular Sendo que não queria mais voltar Você só fez isso pra me machucar Oh não Oh por favor locutor, toca essa canção pra ela Diz que às dez espero na janela Me diz locutor, você tocou a canção pro meu amor Ela terminou através de uma mensagem Até pensei que não era verdade Não sei como falar Mas eu tenho certeza que ela vai voltar Você deixou saudade, sem amor, sem piedade Dentro do seu coração, só existia uma paixão Eu vivo chorando, implorando pro seu amor Fui fiel e transparente, tudo passou de repente Não sei o que estou fazendo, não sei se é bom ou ruim Não importa o que aconteça, só quero você pra mim Só quero você pra mim Toca locutor, toca por favor Sei que essa canção vai pro meu amor Também sei que essa canção vai tocar fundo no seu coração Toca locutor, toca por favor Sei que essa canção vai pro meu amor Também sei que essa canção vai tocar fundo no seu coração Adrio Oh, guitarristazinho retário Chamegat Vem assim Que lindo As meninas choram As meninas choram Oh, trem Chonado O site oficial do Arrocha Ela terminou através de uma mensagem Até pensei que não era verdade Não sei como falar Mas eu tenho certeza que ela vai voltar Você deixou saudade, sem amor, sem piedade Dentro do seu coração Só existia uma paixão Eu vivo chorando, implorando pro seu amor Fui fiel e transparente Tudo passou de repente Não sei o que estou fazendo, não sei se é bom ou ruim Não importa o que aconteça, só quero você pra mim Só quero você pra mim Toca, locutor Toca, por favor Sei que essa canção vai pro meu amor Também sei que essa canção vai tocar fundo no seu coração Toca, locutor Toca, por favor Sei que essa canção vai pro meu amor Também sei que essa canção vai tocar fundo no seu coração Toca, locutor, toca, por favor Sei que essa canção vai pro meu amor Também sei que essa canção vai tocar fundo no seu coração No seu coração Nosso Deus Ei, meu patrão, isso é chamangarte, véi Comi esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra lhe entregar Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso O jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seus beijos só pra mim Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seus beijos só pra mim Ei, velho Ei, velho Bola, barreira Isso é chamangarte, meu patrão Olha o sucesso aí Que lindo Que lindo Joga a mãozinha, véi Olha a dança Olha o passinho, véi Vem assim Oi Oi Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra lhe entregar Vai Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seus beijos só pra mim E como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seus beijos só pra mim Que lindo Isso é chamangarte, meu patrão A galera do camarote aí Joga a mãozinha pra cima e vem Que lindo Vai A galera do fundão também vem com a gente assim Eita zorra Que lindo, meu patrão Bora pra gerar Olha a pegada aí, véi Isso é chamangarte Segura Alô, New Music Produções Alô, meu produtor Idara Zevedo Alô, Ted, véi Bora pra gerar Bora pra mexer Vambora Segura Pois a linda, charmosa Samara Deixa eu bater na sua cara Uh, pute Chama de safada Uh, pute Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor De repente A Samara A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? O que você me trai? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Eu não te quero mais, eu não te quero mais Pois a linda, charmosa Samara Deixou bater na sua cara, chama de safada Fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa Samara Deixou bater na sua cara, chama de safada Fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, e toda dengosa A Samara traz, você não quer mais, a Samara traz Um corpo ardente, olha de serpente A Samara traz, você não quer mais, a Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Eu não te quero mais, eu não te quero mais Oh Samara, oh Samara, oh Samara Oh Samara, oh Samara, oh Samara Eu não te quero mais, eu não te quero mais Bola pra gerar, vai Segura, oh Trem Isso é chamar e garte, velho Segura, oh pisadinha boa Alô Passeio, velho Joga a música, velho Vai, pro lado, pro lado, pro lado Tá lindo Ô Samara, vai, pro lado, pro lado, pro lado Trem Oh, paixão Vou mais rapariqueiro do que eu Só papai, só papai Oh, só papai Vou mais rapariqueiro do que eu Só papai, só papai Oh, só papai Vambora, vem Papai, fui na zoeira Vou não ser nenhum conto Foi lá no bregui jique Que a cerveja é desconto Vem, mãe, vem Chego tarde em casa outra vez Menino, eu nem te conto Papai, pegou mamãe Ainda deu cinquenta conto Vou mais rapariqueiro do que eu Vai! E só papai E papai, só papai Vambora Vou só papai Vou mais rapariqueiro do que eu Só papai Só papai Só papai, mãe Ei, rapariqueiro Véi, retardo Isso é chamecarte, meu padrão Segura Ei, trem A galera do camarote aí vem com a gente pra ficar legal Vambora sim, vai Oi Foi mais rapariqueiro do que eu Só papai Só papai Menino, eu nem te conto Menino, eu nem te conto Papai pegou mamãe Ainda deu cinquenta conto Vou mais rapariqueiro do que eu Só papai Só papai Ai Ei, rapariqueiro Você ouviu? Um, dois Aprendeu? Mexe Oi, oi, oi Danadinha Se aprende rápido Vambora Oi Vambora véi O meu swing é pesado Vambora véi Eu sou o cabeço tarado Vambora véi E a polícia liberou Vambora véi É novo som de Salvador O som é diferente Todo mundo ainda sabe Galera tá no clima Ninguém pode parar Gatinhos e gatinha Bati na palma da mão O som que contagia É som da multidão O som é diferente Todo mundo ainda sabe Galera tá no clima Ninguém pode parar Gatinhos e gatinha Bati na palma da mão O som que contagia Vem assim, vem, vem, vem Vambora véi O meu swing é pesado Vambora véi Eu sou o cabeço tarado Vambora véi E a polícia liberou Vambora véi É o som véi Vambora véi O meu swing é pesado Vambora véi Eu sou o cabeço tarado Vambora véi E a polícia liberou Vambora véi É novo som de Salvador Vambora véi O meu swing é pesado Vambora véi Eu sou o cabeço tarado Vambora véi E a polícia liberou Vambora véi É novo som de Salvador Ei, meu patrão, adriu o guitarrista retado E dança parecendo, ó, impressão Vai, isso é chamega arte, velho, ô, trem Segura Vambora, véi, meu swing é pesado Vambora, véi, eu sou o cabo, sou tarado Vambora, véi, e a polícia liberou Vambora, véi, é novo o sonho de Salvador Vambora, véi, meu swing é pesado Vambora, véi, eu sou o cabo, sou o tarado Vambora, véi, e a polícia liberou Vambora, véi, é novo o sonho de Salvador O som é diferente, todo mundo vem dançar Galera tá no clima, ninguém pode parar Gatinhozinho, gatinho, batinho na palma da mão O som que contagia, vem assim, vem, vem, vem Olha que o som é diferente, todo mundo vem dançar Galera tá no clima, ninguém pode dançar Gatinhozinho, gatinhozinho, gatinho na palma da mão Joga a mãozinha, vem, vem com a gente, assim vai Vambora, véi, meu swing é pesado Vambora, véi, eu sou o cabo, sou o tarado Vambora, véi, a polícia liberou Vambora, véi, é novo o sonho de Salvador Vambora, véi, o meu swing é pesado Vambora, véi, eu sou o cabo, sou tarado Vambora, véi, e a polícia liberou Vambora, véi, é a noção de Salvador Chambengarte, véi, confunda não, meu patrão Telefone do sucesso é 759131 1204 Ô, trem, olha a pisadinha, olha a Chambengarte, olha a pisadinha Alô, Pipita Estúdio, véi